E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Meus amigos, só foi eu simplesmente fazer um vídeo sobre Smash Legends da situação e lançar uma atualização, mano. Olha só, essa atualização ia ser lançada no dia 4 de outubro e ela foi adiantada para 28 de setembro. Então, cara, o meu vídeo teve uma função aí. Tem alguém da Smash Legends Brasil aí? Alô, Smash Legends? Enfim, galera, vamos lá para o novo update e vamos ver tudo o que tem de bom, tudo o que tem de novo aqui, beleza? Então, ó, olá, aqui é a Smash Legends. Na quarta-feira o jogo passar por uma manutenção, para uma nova atualização. Beleza. E aí, galera, olha só, eles mudaram o horário aqui de partida de ranqueada. A gente vai ter que ver como, na verdade, o período de alteração, né? A gente vai ter que ver como que vai ficar no nosso caso. Será que é esse UTC mais zero aqui, que seria de 4 da manhã até 8h59? Enfim, vamos ter que ver, beleza? Agora, vamos lá. Olha só as novidades, mano. Reestruturação da arena. Retorno do domínio. Domínio foi adicionado a um slot na temporada 5 de partida rápida e partida competitiva. Olha aí, galera. Olha o domínio como volta para a ranqueada rapidamente. A emoção é grande, meus amigos. Eu estou com vontade de chorar, tá bom? De tanta emoção que eu estou nesse momento aí, cara, beleza? Falaremos mais sobre nossa consideração entre Team Touchdown e domínio em nossas próximas notas de equipe. Então, de desenvolvedores 7, por favor, fica atento. Então, a gente tem que ver. Será que vai ser vez domínio, vez Team Touchdown? Ou será que vai ter ranqueada Team Touchdown, ranqueada domínio? Seria, cara, dividiria ainda mais os players. Eles vão ter que fazer alguma coisa para juntar os players e não o oposto, tá bom? Então, removido o slot da Arena Lab. Decidimos fazer uma pequena pausa na Arena Lab para trazer mais modos no futuro. O Variate Q ainda estará disponível para você aproveitar. Fim da quarta temporada, partida competitiva no início da quinta temporada. Então, aqui as recompensas, né? Ainda bem que eu joguei 20 partidas, pelo menos, porque essa recompensa aqui está valendo muito a pena, beleza? Essa recompensa aqui da patinha, né, cara? A quarta temporada competitiva terminou com um estrondo. Estamos distribuindo recompensas para Smash, que é o que eu toquei, blá, 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 beleza? Novas skins, galera. Olha aí, skin nova. Novo tema de skin Legend, beleza? Ou seja, skin lendária. Finalmente eles adicionando. Qual é a skin? Detetive, cara. Olha que lindo. O Robin Detetive, detetive da velha escola. Lindo. E eu quero ver o que vai mudar. Com certeza vai mudar efeito, vai mudar tudo, tá bom? Então, estou bem ansioso. Olha essa nua, galera. Intuição brilhante. Que linda, cara. A personagem aí que, sem dúvidas, é uma das minhas queridinhas do jogo. Maravilhosa. Temos a Alice, cara. Essa Alice aqui está de matar o meu coração. O Mastermind Alice. Sensacional, galera, tá bom? Novas skins são encontradas na loja e você pode praticar usando as lendas equipadas com ela. Compre um pacote de skins por um valor melhor. E tem um evento quente também de crédito, beleza? Que vai dobrar a quantidade de crédito que a gente ganha, cara. Então eles alteraram aqui. Obtenha 100% mais de crédito. Quais que é créditos adicionados? Adicionais ganhos não serão deduzidos no limite de crédito. Rotação de lendas semanais aí, pra quem quer pegar. Mudanças e melhorias, tá bom? Vamos ver também aqui, já aproveitar e ver os buffs e nerfs tudo em um vídeo só. E correções de bugs aqui é nada demais. Então a gente só vai ver isso aqui mesmo pra fechar. Então ó, nerfs e buffs, balança, mudanças de lenda, cara. Gold, Gumi, Zepeta, Gato Mestre e Octavia, buffados, cara. Obrigado por buffar a Octavia, tava muito fraca. Ajustes no Jacky O e no Kaiser e nerfs só no Javi. Não nerfs não, mano. Vamos lá, galera. Então a gold aqui, vamos traduzir. A gold aqui, cara, agora ela levou aí um, cara, um buff, o que não faz sentido nenhum. Porque aí ela já tá muito forte na minha visão, né, na verdade. Apenas o spray certo, então eu tenho a duração de spray aumentada de 8 para 10 segundos e aumenta a quantidade de cura aumentada de 10, 100 para 200, ok. Não foi um buff exatamente, né. Aumentou o tempo, mas aí também aumentou a quantidade de cura. Então tá ok, tá. Razoável, beleza? Nada a falar. Agora sobre a Gumi, cara, que foi traduzido pra 10. A Gumi aí vai ter o dano do ataque terrestre aumentado de 200 para 250 e o dano de ataque aéreo aumentado de 200 para 250. Cara, levou só um buff no ataque básico e já é, ó. Sensacional aí pra quem tem a Gumi, tá bom? Zepeta, galera. Agora a Zepeta aqui, o dano do coste dela superior aumentou após desativar o ultimate de 1400 para 1800. Cara, ó, uma diferença aí, cara. Simplesmente, após ativar o ultimate, simplesmente estrondosa, tá? Ou seja, é o ultimate mais o seu ataque básico aí, né. Aumentou o dano. Bem bacana. Pra quem gosta de jogar de Zepeta aí, tá mais forte. Gato Mestre, claro que seria bufado depois daquele nef. Insano que ele levou, tá bom? Então agora os ataques básicos em vários inimigos agora conseguem acúmulo para cada inimigo atingido. Ou seja, se você bate em um inimigo e você acerta 3 inimigos ao mesmo tempo, você vai ganhar 3 barrinhas pro seu ultimate, né. Então assim, agora ficou melhor, né. Tá mais agradável aí, tá bom? O foco mental aí, beleza? Ele foi aumentado de 18%, cara, no máximo aqui, pra 28%, tá bom? E aqui no nível 5 aumentado de 38% pra 40%. Então aumentou 2% aí pra quem já tem o talento foco mental maximizado no nível 5. E o seu ultimate, o seu talento raro aqui, aumentou de 40% pra 60% o dano do ultimate. Então o gato volta pro meta, meus amigos. Olha só que coisa boa. Tá aí, Gato Mestre voltando pro meta pra quem reclamou. Sei que muita gente reclamou. Eu adoro o Gato Mestre. Ele tinha levado um nef gigantesco. E agora tá tudo certo, tá resolvido, beleza? Agora a Octavia. A área da cura ligeiramente aumentada. Ou seja, o espaço que cura dela aumentou. Só que, cara, isso aí é muito pouco. Porque ela não tá curando nada. Vamos ter que ver o quanto aumentou pra ver se vale ou não a pena. Agora, ajustes no Jack Q, galera. Jack Q, eles têm uma explicação gigantesca aqui que eles estão dando. O que é simplesmente insano. Mas vamos ver. Basicamente agora o final. Se o Jack Q pegar a lâmina de retorno depois de atingir o inimigo, o ultimate pode ser reutilizado. Mas isso aí já não acontece? Bom, a velocidade final diminuiu ligeiramente. O alcance final diminuiu ligeiramente. Ao acertar, a duração do ataque diminuiu de 0,5 pra 0,25. Então, o cara não tá ficando tanto tempo paralisado, mas ok. E a recarga final aumentada de 800 pra 1000. E o tempo necessário para retornar o ataque após usar o ultimate aumentou ligeiramente. Então, foi um nerfado, né? Tá falando que foi ajustado, mas foi nerfado. Na verdade, porque diminuiu aqui a duração do ataque dele pela metade, né? De 0,5 pra 0,25, certo? Parece que ele só retorna a lâmina dele pra skill pra reutilizar. Quando ele acerta o inimigo, ele pega de volta. Ou seja, se ele jogar e pegar de volta, se ele acertar o inimigo, não recupera? Bom, a gente tem que ver isso aí, beleza? E quando você usa o ultimate, você... Tipo, pra você dar um ataque básico, ou skill, provavelmente, você não vai conseguir dar de maneira instantânea. E aqui ele tá mostrando como que é, ó. É. Esse print aqui tá... Esse gif tá meio, né? Tá tão bacana não, mas parece que ok. Beleza. Parece que ele ainda tá forte, ainda tá viável. A habilidade do Kaiser, Tenacious Spirits, era avassaladora, pois era muito fácil de ativar e durava muito tempo. A duração foi nerfada pra permitir o uso mais estratégico. Bom, o Coração Forte agora aumentou aí de 25% pra 40%, beleza? As reduções de duração de atordoamento, né? E aqui o seu Espírito Tenacious, beleza? Diminuiu de 15% pra 10 segundos. Ok? Mexendo nos seus talentos aí, mas não nas suas habilidades, né? Agora nerf, galera, aqui no Javi. Javi, em geral, não tem fraqueza. Isso é verdade. Sempre eu falo que ele sempre tá no topo do Smash Legends e do Tier List. E sua habilidade, Light and Darkness, né? Luz e Trevas, maximiza seus pontos fortes e desempenho em particular. Mas com grandes poderes e grandes responsabilidades. Ô, louco! Eu entendi a referência, hein? Vocês entenderam a referência aí? E aí, o Javi aqui, né? O transbordamento do abismo. O tempo de recarca da habilidade foi aumentado em 1 segundo. Então, aumentado de 4 pra 5 segundos. Esse daqui é o... É a sua skill, né? Que ele puxa com a mão, se eu não tô enganado. Cara, significativo, hein? De 4 pra 5, mas beleza. E a sua habilidade aí, Luz e Escuridão, né? Em todos os níveis, o dano recebido, quando o HP é 50% ou mais, aumentado. De 6% para 12. Ok. E em todos os níveis, a redução de dano de todos os ataques, quando o HP estiver abaixo de 50%, aumentou. De 6% para 12%. Não sei se vale a pena usar esse talento aqui, né? E agora, verificador de estatística de jogo. Ok. Ele está dando as estatísticas finais. E, galera, no geral, eu acho que valeu. Foi um update bom. Eles estão tentando consertar o jogo. E isso é uma coisa positiva. Vamos aguardar aí pra ver como que vai ser essa suposta volta do domínio. Inclusive, eu vou até adiantar o vídeo de tier list. Vou ter que postar amanhã o vídeo de tier list, porque eu ia postar daqui a um tempo. Mas já que, possivelmente, possivelmente, né, o Team Touchdown saia do modo principal, é bom eu colocar a lista enquanto ele está no modo principal, né? Enfim, pelo menos, a atualização vai sair amanhã. Mas, enfim, que seja, vai ser assim, tipo, em cima, né? Estando ainda mais ou menos ali no Team Touchdown. É isso, galera. Muito obrigado por vocês assistindo. Cara, vamos aguardar, porque parece que... Pois a época vem aí, viu? Valeu, falou, fui. Valeu, falou, 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 falou.